e ganha essa cama chega de brincadeira de mente um quem joga que não vai conseguir se adaptar fácil o objeto a não é tão fácil não viu mano é totalmente diferente uma coisa então caralho primeira partida eu faço o que é totalmente diferente e aí tem um contêiner pequeno na sua frente não pegou o galpão e aí caiu direto eu queria dar uma tijolada nele ainda deve pegar esse raibão aqui né e daí tu consegue meter bala nele em ele passar para o prédio não mete bala eu vou ter que ir sem mirar eu jogo uma 4x para aí tinha que dar né para jogar ah tá pegando um o gelarinho vai ter visão nossa agora fudeu e cadê os outros não sei ele já me viu em mano ah já me viu deitei ele Thiago e ele me deitou também mano eu vou tentar sair daqui e não vou tomar para nada de sinal do outro cara mano tinha dois não deu nada para me rir lá ó pega uma 4x aí finaliza ele lá vê se o outro amigo dele tá indo lá deve ter pulado né não dá para pular de lá os cara tá aí o magnata então caralho tá na escadaria ah tô vendo matou os dois tá no prédio tá no prédio vai andar segura dei para o lado calma calma é para para ele pulou em derrubei ele me sobe me rila me rila ficou parado ficou parado cara tá porra ah tô sem capa velho sem colete colete 46 deixa eu matar esse cara na tijolada é esse seu Zé Ruela morreu né mas morrer na tijolada agora meu irmão passa aqui Tchal ai cara ai cara é tanta tijolada meu irmão ai caramba tem silenciador aqui tem silenciador aqui tem mais cê não na ah tô cara na tijolada meu irmão ai tanta tijolada cadê o já tem cara lá lá onde é o respawn ali é tem cara lá atrás no 15 ah eu vi eu vi dá para a gente matar todo mundo ali Thiago no meio da rua aqui ó eita mas não é na gente não acho ou é ou é derrubei um acho que esse tirei dois pegar uma granada lá que louco meu irmão respeita a minha história bora pegar a casa agora Thiago que tem o cara do morro ai eu não sei se ele tava atirando na gente ou nesses cara ai caralho o outro lá roubou meu kill velho eu matei um e o outro matou o outro teve tiro aqui para a nossa direita é aquele cara do morro ainda não não ah não tem cara lá luteando lá matei eu acho que o do morro desceu lá para lutear os cara mano derrubei não sei não tá o outro ah mano vamos se espontar não Thiago tu cobra ai eu cubro aqui beleza tem pelo menos dois ai foda que eu já caí do deito um na onde? na casinha né? na casa marronzinha do lado esquerdo tá ligado? na janela que beleza esse ai é mais longe dele chegar aqui tá ligado? Thiago vai por baixo tem um cara correndo ah ele tá pegando árvore da onde? lá daquela casa de varanda do outro lado lá nas três casinhas ele correu para árvore se eu der a cara dá a cara vai por baixo Thiago e mata ele ele tá no campo aberto se eu levantar eu tomo por causa da... ó ah eu acho que ele vai tretar com o cara da casa pode deixar cuidado cuidado oxi tomo tiro da onde? dá pra rir lá? da casa dá pra rir lá aqui ó tô cover tá dentro da casa? tô, tô debaixo acho que eles são inimigos lá mano vamo subir pra ter visão mano a gente tem que tomar cuidado esse das nossas costas e esse daí ó lá tretando lá vamo 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 nem pra esse solo matar tudo mano ó ó tá chegando mais cara lá ó tão tretando as veras lá ó só deixar cuidado tô deitado vamo tretar lá olha aí os costas Thiago pior que fechou perto deles hein mano entrar na casa vamo tretar feio lá agora costa aqui eu não to vendo ninguém mano será que esse cara já chegou por cá velho? cadê mano? tem mais cara ali velho cadê? tô mais energético aqui eu to vendo um anacasia com 105 ó pulou pulou derrubei um ai poxa eu to deitado derrubei outro derrubei outro ó aqui no 105 tem um matei corre corre Thiago final de dois contra eles dois ferrou vou morrer onde ele ta? 105 e tem outro mais atrás bem no gás mesmo caiu um e caiu pro gás dele e agora pegou negativo? não o save está mais perto de mim do que dele vou manter mais energético o gás está fechando o gás vai bater respeita carai caramba o cara também esperou até a última vez mas ele estava safe e tchau